Este é o toca-discos da Pioneer, o PLX 1000 toca-discos Direct Drive. Evidentemente, já fiz o unboxing aqui do produto, mas quero mostrar para você como você receberá a PLX dentro da caixa. É importante salientar que o produto dentro da caixa vem na melhor forma possível, que assegura atritos de qualquer magnitude. Então, não aceite o equipamento fora da caixa, salvo se você está comprando um equipamento usado ou você está comprando o equipamento de uma referência que você conheça. Dentro da caixa você vai encontrar o manual, a Pioneer tem disponibilizado seus manuais em diversas línguas. Você tem a tampa em acrílico do toca-discos, pouco utilizada para os DJs, mas sim, de repente você faz o uso da tampa de maneira que você pode deixar na sua casa ou na discoteca. Vai proteger, né? Tal qual, eliminar de sujeiras e assim vai. Se você não é DJ, você utiliza o toca-discos por hobby, apenas para ouvir suas músicas preferidas, você pode querer usar este produto de borracha onde você vai colocar no prato. Para os DJs, isso não é possível, de modo que essa forma vai segurar no prato e o DJ precisa exatamente desse produto, o slip mat. No Brasil, conhecido como feltro, em alguns outros lugares conhecido como tapete, enfim, ele faz com que o disco deslize sobre o prato. O prato, propriamente dito, com o seu imã, né? Ou seja, é um processo de magneto, um prato que é bastante eficiente, bastante condizente com o que o produto oferece a você, com um torque de 4.5 kg. Dentro da caixa, você vai ter os acessórios aqui do lado. Vamos ver? Muito bem, você terá o Shell, que é um dispositivo onde você vai colocar a cápsula, que não é inclusa, como também será colocada a agulha, que também não é inclusa. Você tem um contrapeso, um dispositivo tradicional para discos nesse padrão, se o disco que você tem não é esse padrão. E você também tem um peso de 4 gramas que você coloca em cima do Red Shell. Então, é importante abrir a caixa com cuidado para que você não perca esses acessórios. Agora, eu vou mostrar a parte traseira do toca-discos, de modo que você vai verificar onde estão os dispositivos de AC, né? De ligar a energia, como também o dispositivo de se ligar o aterramento quanto a... Então, aqui você vai ligar os cabos RCA, originais que vêm com o equipamento, ou você pode utilizar um de sua preferência. R e L, lado direito, lado esquerdo, sucessivamente. Tem também o dispositivo para você colocar o seu cabo de terra ou utilizar o cabo original que vem no produto. E aqui, claro, onde você vai ligar a energia.